Talento especial da mamãe Maria José, fazendo uma apresentação aos seus 83 anos, em homenagem a todas as mamães do nosso Brasil. Aqui vai esta linda canção, a todas as mamães do nosso Brasil. A água ele trouxe e a água vai lhe levar, a água ele trouxe e a água vai lhe levar. Eu agradeço a nossa visita do Mãe Oxum, neste lar. Eu agradeço a nossa visita do Mãe Oxum, neste lar. Eu agradeço a sua visita do Mãe Oxum, neste lar. Eu agradeço a nossa visita do Mãe Oxum, neste lar.